Essas pessoas que estão organizando isso nesse momento precisam ser punidas com muita ênfase logo de cara. Se eu estivesse, se eu fosse um conselheiro do Lula, se eu alia uma liderança petista, eu diria, presidente, essa é a medida mais importante do nosso governo. Por quê? Tudo que vem a seguir depende disso. Se a gente não tiver harmonia institucional, não tem como enfrentar a fome, não tem como retomar a saúde, não tem como retomar investimentos em pesquisa de desenvolvimento de tecnologia, não tem como proteger o meio ambiente. Tudo isso, gente, precisa estar protegido pelos valores republicanos. Se a gente tem um grupo, ainda que extremamente minoritário a essa altura, mas que é capaz de solapar os valores republicanos a ponto das pessoas não quererem ir à posse, todo o resto colapsa. Então, eu chegaria honestamente para o Flávio Dino e diria, Dino, a tua missão agora é punir essas pessoas com muita força, de uma maneira muito exemplar. Essas pessoas precisam entender que elas habitam uma república e que existem consequências. Esses crimes que estão sendo cometidos estão tipificados. não é uma questão de fazer uma caça às bruxas no modelo lava-jato, à revelia da lei, ao arrepio da lei, e atropelando o que diz o Código Penal ou a Carta Magna Brasileira. Não é o caso. Todos esses crimes estão tipificados. Essas pessoas precisam ser tratadas como o que elas efetivamente são, e são terroristas. O Bolsonaro é o maior líder terrorista do mundo hoje. Isso não resta a menor dúvida. O Bolsonaro é o maior líder terrorista do mundo. E o que quer que aconteça às mãos do próprio Bolsonaro estarão mais sujas ainda de sangue do que o que elas já estão hoje, considerando o que foi a administração Bolsonaro, sobretudo durante a pandemia, quando 700 mil pessoas quase perderam as suas vidas tragicamente. Boa parte delas disso poderia ter sido evitado, como ficou provado por um sem número de pesquisas. Não sou eu que estou dizendo. Então, é óbvio que isso é uma ordem de primeira grandeza nesse governo, que precisa ser a prioridade do dia, a partir do momento que o Lula estiver empossado, todos os cuidados precisam ser adotados para a próxima do Lula. Por favor, se existem lideranças petistas, escutem o apelo que eu faço aqui. Não exponham o Lula. Não exponham. Eu sei que o contato com a população é importante, mas a gente está vivendo um momento muito agudo, em que todas as medidas de segurança que forem tomadas ainda são poucas. A gente pode ter, efetivamente, um cenário absurdamente trágico, como a gente nunca viu na história brasileira. Então, não exponham o Lula. Tomem todos os cuidados. Se ele for aparecer para a população de forma mais ampla, que ele esteja protegido com vidro à prova de bala, com o que quer que seja, cara. Porque a coisa está muito complicada. Enquanto comunicador, eu preciso me ater àquilo que aponta a materialidade efetiva dos fatos. Então, eu não estou tirando da minha cabeça que um bolsonarista, evidentemente conectado com toda uma estrutura superior, quase explodiu um caminhão-tanque em uma área federal do aeroporto de Brasília, o que teria resultado na morte de dezenas, possivelmente centenas de civis. Entende? Então, infelizmente, não sou eu, César, ou Conde, ou Dai, ou o 247 que estamos criando o terror. Enquanto comunicadores, a gente tem uma responsabilidade enorme no sentido de avaliar o que está sendo produzido materialmente, historicamente, e no nível social. A gente já teve há dez dias todas essas imagens que vocês estão vendo aí. Então, imagens de caos e destruição, no qual milagrosamente, até onde eu sei, pelo menos me corrijam se eu estiver errado, não houve mortes, mas por muito pouco. Você tem aquela cena dantesca das pessoas empurrando um ônibus em chamas de cima de um viaduto. Entende? Ontem, por muito pouco, os próprios policiais que prenderam o terrorista bolsonarista não morreram porque ele tentou acionar o artefato explosivo. Ele tentou efetivamente detonar o artefato antes de ser preso. Isso só não aconteceu, sabe-se lá porquê, quais detalhes, e, graças a Deus, ele foi preso. Então, a questão não é que a gente está incentivando o terror ou estamos caindo na armadilha da extrema-direita. Existe, gente, infelizmente, uma ameaça que precisa ser combatida. Agora, eu não estou estimulando que as pessoas vão para a posse, que elas, evidentemente, engrossem as fileiras e celebrem o que é um direito absolutamente pertinente que elas têm. Então, a gente tem que ir para a posse, a gente tem que estar lá, a gente tem que mostrar a força popular. Agora, dado o atual agravamento do cenário sociopolítico que foi cometido por esse terrorista que, infelizmente, ainda ocupa a presidência da República, a gente tem que, sim, ter muito cuidado e, de muitas maneiras, preservar o Lula o tanto quanto a gente puder. Essa é a minha avaliação. Não sei se vocês concordam, não sei se talvez exista outra abordagem possível, mas a gente vai esperar o quê, gente? A gente vai esperar, efetivamente, um artefato explodir, matando dezenas de pessoas para falar Ah, é, a gente deveria ter tomado um pouco mais de cuidado. Cali, João, dai, deixa eu só avisar aqui, eu coloquei a cena do pessoal justamente derrubando, querendo jogar o ônibus no viaduto, e ele não caiu, né? E se ele caísse, ele cairia numa avenida super movimentada de Brasília, o que também poderia provocar aí, olha só a movimentação ali, né? Enfim, é uma situação difícil. Agora, a gente denunciar, só pegar um comentário aqui do João Portilho, Conde, denunciar uma coisa, disseminar o medo é complicado. Para em coisa, nós não estamos disseminando medo, sabe? Eu acho que a gente está comentando fatos concretos, entendeu? E na mesma linha, inclusive, da segurança do presidente Lula nesse momento. Eles estão discutindo essas coisas nesse momento.